Fala aí galera, aqui é o Cidadão X falando com vocês Outro dia aqui na administração do meu canal Eu percebi que eu tinha batido mais de 1 milhão de visualizações Isso porque um cara no comentário, um inscrito aí, tava acompanhando o vídeo e falou Oh, 1 milhão de visualizações Nesse momento agora eu tô com 1 milhão e 300 mil visualizações Isso, dividido na quantidade de vídeos, é razoável Engraçado, que eu bati os 10 mil inscritos Eita porra mano Pensei que ia ficar na galerinha ali dos 10, 15 mesmo ali 15, 20 pessoas Ficou com 10 mil inscritos Vamos falar um pouquinho do canal aí pra vocês aí Rapidinho, não dá nada não Depois eu meto a revolta aí, a rebeldia, meto o louco pra vocês Vai lá Pois é galera, como eu havia feito Um pouquinho antes dos 5 mil, eu tinha questionado algumas pessoas que estavam inscritas no canal Que acompanhavam meus vídeos, sobre como eu ia desenvolver o canal dali pra frente Eu tinha intenção de monetizar o canal pra que alguns vídeos rendessem algum retorno Porque como eu já falei e acho que volto a explicar pra quem aqui é novo no canal Eu não vivo de Youtube Eu não sou Youtuber Não procuro fama Você não vai me ver na Eliana Não vai me ver no Jornal Nacional É, pode ser que você me veja um dia no Jornal Nacional, uma cena muito louca Mas não tem nada a ver com o Youtube E é nisso cara, eu não tenho essa ambição com o Youtube Eu vou ficar rico com o Youtube Não A minha ideia, pra quem tá ligado no canal, é isso mesmo Minha ideia é transmitir a mensagem Minha ideia é acordar o povo aí, cara Despertar Transformar todo mundo aí num exército de iniciados É, iniciados no que? Iniciados nessa porra aí, desses esquemas De você perceber como que você tá sendo manipulado Como que você é envolvido O que que não falaram pra você Te dá a opção de pensar Que as vezes você não tem, né Te colocam lá o fato E você fica naquilo Não, é isso mesmo Não, nem sempre é isso mesmo Na verdade Muitas vezes a mídia faz De um jeito que você pensa assim É isso mesmo Mas o seu subconsciente tá dizendo Mano, tem alguma coisa errada E eu também tenho isso, cara E eu comecei a falar É, falo, falo aqui As vezes com meus vícios de linguagem Falo aqui com meu palavreário As vezes chulo Solto alguns palavrões Dou uma risada Tem gente que acha forçada Mas não é risada forçada Eu dou risada daquele jeito mesmo Eu estava acompanhando outros canais no Youtube Não porque eu tô copiando Mas é porque eu queria saber Como desenvolver melhor o canal pra vocês Pra postar uma coisa mais profissional Uma coisa mais agradável aos olhos Colocar situações assim De edição De forma de apresentar Um conteúdo pra vocês De uma forma mais receptiva Que eu ganhe mais pessoas Que alcance mais pessoas E, ó Pulou de 5 mil pra 10 mil Foi bem mais rápido Do que de zero pra mil É um negócio muito louco É proporcional, né É aritmético Esse crescimento Mas vi muitos canais do Youtube Reclamando que o Youtube Deu uma brecada Nos seus números de visualizações Eu tô achando que o Youtube Tá meio que dividindo Não tá concentrando sempre Nos mesmos canaizinhos Ele divide Então ele não notifica Às vezes as pessoas Pra que a pessoa tenha a opção De procurar mais coisas Não sei que Ela já tem aquela lista de canais Que ela gosta de acompanhar Você vai lá Se inscreve Fica aparecendo ali Do lado da sua barrinha Quem tá aqui do lado E aí fica os canais Que você sempre acompanha E aí você não procura outro Porque ali Você já vai ocupar O tempo que você tem Pra disponibilizar no Youtube E já vai ocupar ali Então o Youtube Às vezes não notifica E você pega a primeira página E olha Essa notícia aqui é legal E é assim que muita gente Tem chegado no meu canal É ruim Por um ponto É porque eu percebi Que às vezes Você coloca um vídeo E tem gente que entra E comenta Eu falo assim Ah nem notificou Ou tô deixando meu like aqui Não tá segurando Ó me inscrevi lá Mas não mudou nada E fica É o Youtube Sei lá É bugado Ou ele faz de propósito Eu não sei qual que é Prejudica os grandes canais De certa forma prejudica Mas pô Os caras tem lá Dez milhões de visualizações Vai reclamar Porque caiu mil Tem cara que reclama Porque ele vive disso aqui Ele depende do Youtube Então se esse mês Ele não recebeu Seus 15 mil dólares Nossa O mundo vai acabar O Youtube tá me ferrando Pô O Youtube tá aí de graça Você faz seu trampo Coloca lá Que vê quem quer Se alguém que for Procurar o seu canal Assistir lá E passar um comercialzinho Lá a propaganda Vai ir depositando Alguns centavos na sua conta E os caras tão reclamando Tem muito Youtuber Top aí Reclamando Que não deu pra comprar Um carro esse mês Vou mostrar pra vocês aqui Eu entro aqui Pra dar uma Olhada Agora que eu tô batendo Uns 10 mil inscritos Não sei o que faz O que tem de diferente nisso E vou no Analytics Do meu canal Na parte interna do meu canal Receita Falei que ia mostrar isso pra vocês Como eu vou monetizar o canal De acordo com o pessoal A galera entender Ou aceitar E vou mostrar pra vocês O que eu tô ganhando Nesse momento Com 10 mil inscritos E 1 milhão e 300 mil Visualizações No total dos meus vídeos Eu tenho 75 dólares Na conta Falei pra vocês Que isso aqui não dá nada Mas ó Meu objetivo É comprar um computador E uma câmera de vídeo melhor Pra melhorar o trânsito Pra vocês E tem 75 dólares É O Youtube paga a partir de 100 dólares Como? Você vai acumulando Quando você atingir 100 dólares Você decide Se você quer resgatar ou não Coloca lá o número da conta E pede pra depositar Eu não tenho esse Essa necessidade Como eu disse Eu não vivo disso aqui Eu trabalho Tenho outras funções Outras responsabilidades Mas seria legal Comprar um computador melhor Pra editar pra vocês Porque isso aqui Tá indo pro pau E seria muito legal Eu comprar uma câmera Decente de vídeo pra vocês Porque é meu celular Tô gravando meu celular aqui Mas vamos aí Eu vou deixar o Lando aqui Tô mostrando pra vocês Agora eu tô com Ele faz um levantamento Tem vídeos que atingiram O vídeo que pegou mais dólares O arrecadou mais pra mim Foi esse PCC e Comando Vermelho Uma Guerra pelo Controle Do Submundo Só esse vídeo Arrecadou 21 dólares É Na boa Eu fiz o vídeo Mas era só a introdução Pra outras notícias Que virão No decorrer dela E a galera Entrou muito pra debater Como é que ele Tem muitas visualizações É que cada vez que a pessoa Entra pra debater Pra responder Entrou muito bandido Muito cara que defende Criminoso Pra defender o PCC Outros Pra defender o Comando Vermelho Um monte de cara de favela Um monte de cara de comunidade Cada um falando Manteve E aí vai Gerou um monte de visualização Uma maioria Eu acredito nisso Gente que acha Que entende o assunto E me critica Fala que eu não sei de nada Aqui tá Mano, tá de boa Entra lá e continua visualizando Nem foi um vídeo Dos meus melhores Como tem vídeo Que eu fiz Que ficou muito bom Tem pouquíssimas visualizações Em compensação Esse daí Estourou Quem acompanhou Eu tinha feito um Que falava a verdade Sobre estupro coletivo Lá daquela época Daquela mina Que rodou a banca Lá pros traficantes Lá e tal Só que eu tinha colocado Muita exposição De imagem De menor e tal Eu retirei do canal Retirei do canal Porque ia queimar Daqueles strikes Ia ferir as diretrizes Do YouTube Lá de visualizações Preferi dar uma tirada Nesse canal Eu tava com mais de 300 mil Na época também Mas tem outros O pessoal gosta de ver Malas se fudendo Dois malas sendo executados O pessoal assistiu muito Do Silvio Santos Então é isso Tá aí o canal 10 mil inscritos Agradeço a vocês A atenção Não sei como que Eu não vou falar pra você O que tem que fazer Pra você ser notificado Eu posto Um vídeo por dia Às vezes pode ser mais tarde Pode ser mais cedo Pode ser que aconteça Uma coisa extraordinária Eu não poste naquele dia Mas aí no outro dia Eu posto dois vídeos Eu tenho Bastante coisa aqui Guardada Sobre o canal Eu já tenho Muita coisa escrita Pra não esquecer De fazer Sobre o assunto Nesse momento Agora eu tô com 292 vídeos publicados Os mais antigos São bem fraquinhos De edição De jeito Tava me acostumando Pro câmera Pro gravação Pra postar pra vocês Aqui Eu tenho prontos Aqui Sei lá Já upado Já né Por isso que eu deixo Sempre um vídeo Por dia Porque tá certo Já tá pronto Ó Quantidade aí de vídeo Vai subir De acordo com o dia Hoje eu subo mais um Ou subo dois Mas não tenho Obrigatoriedade O canal é meu Faço o que eu quiser Então eu não tenho Que colocar vídeo só quarta Víde só terça Tem assunto todo dia O problema é tempo Pra gravar Tempo pra editar Tempo pra subir Pra internet Né Isso que é a parte Mais demorada Mas assunto Pra falar com vocês Tenho toda hora Galera Agradeço aí Não fiz nada especial Nesses 10 mil inscritos Tem muita gente aí Que faz Nossa Atingir 100 mil Um milhão Placa Os caras cortam a placa Caralho Não pretendo Que o canal Cresce a Tano também Não Porque Cara Não acho Que vai ter esse espaço Todo Porque eu falo Um monte de palavrão Mesmo Eu meto o pau No politicamente correto Eu sou todo errado Nesse padrão Youtube aí Então eu não acredito Que eu vou crescer tanto Mas eu atingi algumas pessoas Aí tá bom pra mim Se o canal Render dinheiro suficiente Pra eu conseguir Comprar Uma câmera de vídeo melhor E um computador melhor Pra mim Eu tá satisfeito Eu já tô tranquilaço Né Não vou gastar Do meu dinheiro com isso Como eu disse Vocês têm outras responsabilidades Mas tô aí Tô aí Eu leio a maioria Dos comentários Mas conforme vai aumentando O número de inscritos E número de visualizações Vai aumentando O número de comentários É difícil você acompanhar todos Então é difícil até Pra responder Todos os comentários Prometi pra galera Que eu vou mandar Um vídeo especial Com salve É que eu não consegui Bolar o formato Do vídeo Que eu quero ainda Eu quero um jeito diferente De homenagear o pessoal Que pediu salve Eu vou dar o salve De volta Mas deixa eu só entender Como é que faz Aquela edição E aí eu vou dar o salve Pra todo mundo Porque eu guardo Vou lá e copio Recorto Salve cidadão Eu guardo aqui Salve x Eu guardo Tem uns 30 Pedidos de salve Desde o começo do canal Vai chegar E aí Eu guardo aqui E aí